Ando procurando me acharei tipo Pokémon Go Só me avisa onde tu anda, me avisa que eu vou te procurar Mas baby, uau, tentando superar esse falso amor digital Quando eu tava perto de você eu me sentia bem Se tá longe eu dropar outro falso de codem Se tá bem, precisamos conversar sobre o futuro Eu me sinto baby, muito inseguro, muito inseguro E você não cansa de brincar, minha vida é um fibra Um, dois, seis, acho que vou dropar pra me anestesiar Toda dor no meu peito Acho que você é o meu erro Acho que você é o meu erro Mas não já vi meu coração parte bom Já nem sei por que eu me envolvi nisso Várias mãos e o sol ainda me lembra disso Cansei de falsos amores Não sei por que me deixaram Vários falavam que não ia dar certo E no fim eles estavam certos Quando procurando me acharei tipo Pokémon Go Só me avisa onde tu anda, minha vida que eu vou te procurar Mas baby, uau, tentando superar esse falso amor digital Quando eu tava perto de você eu me sentia bem Se tá longe vou dropar outro falso de codem Se tá bem, precisamos conversar sobre o futuro Eu me sinto baby, muito inseguro, muito inseguro Que você não fatia de brinca Minha vida que eu me deixo de ver com a minha vida